Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música Olá, você confere agora as principais notícias dessa quarta-feira. A Polícia Civil realizou duas operações na manhã de hoje em Serro Grande do Sul. Quatro pessoas foram presas. A Polícia Civil realizou na manhã dessa quarta-feira, 7 de dezembro, duas operações no interior de Serro Grande do Sul. A primeira operação culminou na prisão de dois homens suspeitos de ter participação no assassinato de Jerry Adriane Duarte Maciel, no dia 2 de dezembro. Um outro suspeito, de 21 anos, já havia sido preso na data do crime. Os suspeitos foram localizados em uma casa na localidade do Garambel, onde os policiais cumpriram o mandado de busca e as prisões preventivas dos suspeitos identificados pelas iniciais VS, de 32 anos, e DS, de 27 anos. A segunda operação foi na localidade de Data dos Tavares e resultou na prisão de suspeitos de roubo, identificados pelas iniciais GSA, de 25 anos, e KWSF, de 19 anos. E em Tapes, dois veículos foram alvos de ladrões também em localidades do interior do município. Uma caminhonete Paleo Weekend Vermelha, placas IEU-7885, foi furtada na noite dessa terça-feira, 6 de dezembro. Segundo informações, o veículo que pertence ao vendedor de mel, Silvio Schwalm, foi levado de sua residência na localidade do Praça do Franklin, no interior de Tapes, por volta das 11 da noite. O proprietário só teria percebido o furto nessa manhã. Em uma localidade próxima, no rincão da Sarafana, também na terça-feira, um Fiat Palio, placas IMT-5779, teve as quatro rodas, o estepe e ferramentas furtados. Segundo informações, o proprietário que trabalha em uma lavoura de arroz próximo ao local do furto, só percebeu o ocorrido ao sair do trabalho, por volta das 7 e meia da noite. O veículo, além das rodas, teve o tanque de combustível danificado, a bateria e ferramentas como chave de roda, macaco, machadinha, uma foice e dois alto-falantes levados. O 30º Batalhão de Polícia Militar, que atende a região de Tapes, confirmou na tarde de hoje que deve intensificar a segurança com a Operação Papai Noel, também na região. A Brigada Militar lançou na última segunda-feira a Operação Papai Noel, que visa aumentar a presença do policiamento ostensivo nas áreas comerciais dos municípios gaúchos. Nessa semana, o 30º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Camacuã e responsável pela região dos municípios de Tapes e São Lourenço do Sul, comunicou que está desenvolvendo, dentro da sua disponibilidade de recursos humanos e materiais, o emprego rotineiro do efetivo para patrulhamento nas áreas comerciais, com abordagens de pessoas e veículos em geral, proporcionando mais tranquilidade à população nesse período de final de ano. As ações devem ser realizadas por equipe do policiamento dos municípios e com reforço da Operação Avante, além de disponibilizar horas extras para potencializar a presença dos PMs. E hoje, às 10 horas da noite, tem jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil em Porto Alegre. E um grupo de gremistas do consulado do Grêmio de Tapes fez uma festa no embarque para o jogo. Torcedores do Grêmio fizeram uma festa no centro de Tapes antes de embarcar para acompanhar o jogo da final da Copa do Brasil na Arena do Grêmio na noite desta quarta-feira. No jogo, que foi adiado em virtude do trágico acidente com a equipe da Chapecoense, o tricolor chega à final da Copa do Brasil e contagia os torcedores com a esperança do título, que já está bem encaminhado após a vitória no primeiro jogo. Oração a mil... 15 anos, né? É o que dizem. Mas a gente tem esperança. Dessa vez vamos trazer a taça. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. 2x1 para nós, vitória de novo. E a taça vem. Vem para a Tapes esse ano. E a velha corneta da dupla Grenal não foi deixada de lado no embarque. E o tempo deve ficar firme nesta quinta-feira em parte do Rio Grande do Sul. Um sistema de baixa pressão e uma fraca frente fria que avança pela costa da região sul vão espalhar muitas áreas de instabilidade pela região nesta quinta-feira. E o alerta é para muita chuva, principalmente na região de Foz do Iguaçu, onde o céu fica encoberto, a população deve ficar atenta. Grande parte da região sul terá pancadas fortes de chuva que podem acontecer a qualquer momento do dia. Apenas a região de Bagé, Porto Alegre e Rio Grande, que apesar da nebulosidade, vão ficar sem chuva. A mínima prevista para Porto Alegre é de 20 graus e 18 graus em Curitiba. Máxima para Florianópolis de 28 graus. E se você quer ver essas e outras notícias, acesse o site da Lagoa TV pelo endereço www.lagoatv.com. Um bom fim de tarde a todos. Nós voltamos amanhã.